Meu amor era verdadeiro E o teu não formava uma fina cascata Meu amor era de raça O teu simplesmente um vira-lata Is my love, is my love Se botar teu amor na vitrine Ele nem vai valer um e noventa e nove Is my love Is my love Se botar teu amor na vitrine Ele nem vai valer um e noventa e nove Meu amor era verdadeiro O teu era pirata O meu amor era ouro O teu não passava de um pedaço de lata Meu amor era rio E o teu não formava uma fina cascata Meu amor era de raça E o teu simplesmente um vira-lata Is my love, is my love Se botar teu amor na vitrine Ele nem vai valer um e noventa e nove Is my love, is my love Se botar teu amor na vitrine Ele nem vai valer um e noventa e nove Is my love, is my love Se botar teu amor na vitrine Ele nem vai valer um e noventa e nove Ele nem vai valer um e noventa e nove Ele nem vai valer um e noventa e nove Legenda Adriana Zanotto